O nosso assunto agora é saúde mental. Um relatório do Ministério dos Direitos Humanos mostra que em 2016 as denúncias de maus-tratos em clínicas psiquiátricas aumentaram quase 50% em relação a 2015. Nós conversamos com especialistas sobre o assunto para entender porquê e de que forma esses maus-tratos acontecem. A reportagem é de Jô Miag, acompanhe. Graças à reforma psiquiátrica impulsionada pelo movimento antimanicomial, desde 2001 não são construídos manicômios e hospitais psiquiátricos, que estão sendo desativados gradativamente. Em 2002, havia 51.400 hospitais psiquiátricos no Brasil. Em 2014, o número caiu para 26 mil e o número de pacientes baixou de 80 mil para 25 mil. O foco agora é o atendimento ambulatorial, como nos CAPS, Centros de Atenção Psicossocial, onde os pacientes têm tratamento humanizado e apoio da família e da sociedade. A quantidade de CAPS subiu de 150 em 1998 para 2.210 unidades em 2014. Apesar de toda essa evolução, cresceram em 49% as denúncias de maus-tratos a pacientes psiquiátricos. De acordo com um relatório inédito do Ministério dos Direitos Humanos, foram 143 reclamações no ano passado contra 96 em 2015. Banhos com água gelada, restrição de ligação, restrição de visita, quartinho do castigo, laborterapia, que eles chamam, que o sujeito que está lá precisa ser útil. Então, ele trabalha e ele trabalha e ele não ganha nada pelo serviço dele. Os especialistas apontam a multiplicação das clínicas e comunidades terapêuticas sem profissionais especializados como a causa do aumento das violações de direitos humanos. A saúde hoje é concebida como uma mercadoria. Então, as empresas privadas se utilizam das pessoas em uso de substância, de sofrimento psíquico, para lucrar com o sofrimento. Dentro desses locais, também existe situação de violência física, assédio sexual, assédio moral. E elas são denunciadas o tempo inteiro, porque não tem equipe, em geral são instituições religiosas, que, enfim, trazem esse cunho de salvar vidas e recuperar vidas. E, na verdade, não se tem um trabalho de fato com profissionais da área da saúde e da assistência. Dirce comanda uma associação que atende, em liberdade, pacientes psiquiátricos. Com a experiência de quem ficou internada cinco vezes por períodos de um a dois meses, ela afirma que hospitais psiquiátricos não oferecem ambiente saudável, nem favorecem a recuperação dos pacientes. Qualquer usuário que ficou internado, ele vai dizer para você, eu não gostei, eu não quero ser internado de novo, eu me senti uma pessoa fora do mundo, você começa a agir de acordo com as pessoas que estão ali. Se você entrar uma pessoa normal e ficar 30 dias, 100 dias num hospital psiquiátrico, você vai sair de lá com os três jeitos, com as manias que tem no manicômio. Mesmo quem defende o tratamento ambulatorial, admite que as internações são necessárias em casos de surtos. Na maioria das vezes, no entanto, o tratamento em liberdade e assistido pelo CAPES é o mais adequado. Propiciar que a pessoa fique o mais próximo da família possível, da casa dela, da vida dela. E que ela, nesse momento, se precisar de internação, ela vai ser internada também. E eu acho importante dizer que o movimento antimanicomial, ou as nossas ONGs, as associações, não são contra a internação. Está na lei, inclusive. Quando a pessoa está colocando em risco a própria vida ou a vida de outra pessoa, ela tem que ser internada. Só que onde ela vai ser internada? Num lugar em que respeite os direitos dela. Até a lei.